Bem, então, boa tarde e obrigada a vocês por estarem aqui. Desculpe o meu sotaque brasileiro. Eu vou tentar... Existem algumas palavras-chave que eu vou tentar não dizer em brasileiro. Bem, o título da palestra, então, da conferência é Intelligent Agents in Traffic and Transportation, How to Make Cities Smarter. Os slides estão em inglês, mas eu vou falar em brasileiro. Então, para vocês saberem de onde eu venho, originalmente eu não sou do Rio Grande do Sul, mas sim de São Paulo. No entanto, para localizar a universidade da qual eu venho, a Federal do Rio Grande do Sul, esse é o estado, a cidade de Porto Alegre. E, talvez vocês não saibam, mas a cidade de Porto Alegre foi fundada por alçorianos. Então, é uma ligação interessante. Bem, então, o contexto da palestra vai ser na parte de Smart Cities, mas, em particular, depois eu vou dizer, a gente vai falar mais da questão de tráfego. Mas, antes de entrar na questão de trânsito e tráfego e transportes, só para contextualizar quais são os problemas que nós enfrentamos, desde 2008, aliás, em 2008, pela primeira vez, a população mundial urbana ultrapassou a população rural. Então, isso é uma tendência que nós notamos ali naqueles gráficos. E calcula-se que, em alguns anos, nós seremos 60% de pessoas vivendo em cidades, e isso só vai crescer, dá para perceber pela tendência das duas curvas, e isso vai causar sérios problemas. Por isso que tem toda essa temática em torno de cidades inteligentes. Mas, tem duas citações interessantes que eu gosto de mencionar, uma delas, essa outra vai aparecer daqui a pouco, que é essa questão de o que marca cada século. Então, aqui a gente vê que o século do império, o século da nação-estado e o século das cidades, que é esse que nós vivemos atualmente. Bem, a ideia aqui dessa palestra é a que nós estamos cada vez mais atuando como sensores, não é? Todos nós temos gadgets, smartphones, smartx, e que podem servir de sensores. Mas isso não está atualmente muito em uso, ou melhor, começa, mas ainda o potencial está longe de ser esgotado. Então, a ideia é que nós não sejamos apenas sensores, mas sim façamos parte de uma cadeia que é chamada de censureamento participativo, ou participatory sensory. Então, se nós pegarmos essa sequência de imagens, que toda se refere ao Japão, que é um lugar que eu gosto muito, a gente vê que, começando daqui, a ideia é que todas as pessoas podem estar carregando algum tipo de sensor. E isso vai sendo agregado, né? Então, num primeiro momento, as pessoas que estão naquela rua, depois na cidade de Tóquio, na região da Grande Tóquio, na Bahia, e, enfim, até chegar a todo o Japão. Então, esse ciclo de censureamento, depois vem toda uma parte de analytics, que começa a ser explorado, ninguém sabe muito bem como fazer essas coisas, e chegar até, tudo isso vai sendo agregado, não é? De modo que, no fim, o que a gente quer realmente é ter aplicações que voltem para o cidadão. Não adianta simplesmente usar isso como, nos usarmos, né? A ideia é que algumas empresas, elas gostariam de usar a gente para fazer o assessoreamento e, eventualmente, não devolver nada. Isso não vai acontecer, eu acredito, porque hoje existe muito essa mentalidade de crowds X, né? Então, acho que não vai acontecer, mas é um perigo que nós precisamos estar atentos. Mas, enfim, essa é a ideia de que existe esse ciclo, essa seta verde, ela não é simplesmente numa direção, né? Talvez ela dê essa impressão, mas ela não é isso que eu quero passar. Tem que ter o retorno para o cidadão. Porém, hoje, ninguém sabe muito bem como fazer esse ciclo. Então, essa é uma poção mágica que é, por exemplo, a IBM tenta vender essa solução, mas eles também não sabem muito bem como fazer isso. Bem, então, no fundo, a ideia é, se vocês tiverem que levar uma mensagem só para casa, seria que tudo tem que se entrar no ser humano. Não adianta simplesmente ter uma série de produtos tecnológicos que não fazem muito sentido. Então, o que nós queremos é, se eu estou em Tóquio, como é que eu vou de A para B? Como é que eu uso o subway? Como é que eu sei onde comer? Como é que eu sei o que comer? Quais são os feriados? Quais são as atividades culturais? Enfim, todas essas coisas, a ideia é que se a gente consiga chegar nisso, isso seria um exemplo de uma cidade inteligente. Mas aqui, nessa palestra, eu vou centrar somente na parte de transporte, que é realmente o que eu tenho mais experiência. Então, o outline dessa palestra, dessa conferência, será mais ou menos isso. Eu vou falar a motivação e qual é o problema, abordar quatro facetas do problema, que é a modelação, às vezes eu vou falar modelagem, porque é como nós dizemos no Brasil, então, a modelação inteligente, a questão dos sistemas de informação, o controle e algumas ferramentas que estão sendo desenvolvidas nessa área. Depois eu vou falar como é que os agentes podem contribuir para tornar as cidades mais inteligentes e, por fim, o que nós estamos fazendo na URX. Então, essa é a segunda citação que eu mencionei, mobilidade como a grande força por trás da questão da igualdade de oportunidades em todo o mundo. Então, esse pesquisador, em 2011, nessa conferência, ele enunciou essa, para mim, um dito bastante interessante, porque eu acho que aqui nessa ilha a gente percebe bastante isso. pelo fato de as coisas serem isoladas, as pessoas que não é mais possível que ninguém viva numa freguesia sem estar integrado num todo. Então, essa questão da mobilidade é muito importante. Ninguém mais, provavelmente, mora numa freguesia e não sai de lá ou não interage. Então, isso é bastante importante para ter igualdade de oportunidade entre as diversas pessoas e diversas comunidades, é preciso existir mobilidade. Bom, então, como mitigar os problemas que são relacionados a toda essa questão em torno do trânsito? E aqui, claro, felizmente, vocês não sofrem esse problema, mas esse é um problema que ocorre muito. Acho que essa é a primeira vez que eu faço uma palestra nessa área que a audiência não é assim tão afetada pelo problema. Mas acho que vocês exatamente têm ideia de como é viver numa cidade de 12 milhões de habitantes onde leva-se mais de uma hora para ir de casa ao trabalho. Isso, no mínimo. Bom, então, a ideia é como mitigar esses problemas e, de preferência, e essa é a mensagem da palestra, de uma forma centrada no ser humano. Por quê? Porque nós somos parte central do problema. Até hoje, nós só consumimos as soluções pensadas pelo governo ou pela empresa de transporte, enfim, por algum órgão, mas nós não efetivamente participamos do loop de decisão. Só que, hoje em dia, nós temos condições de participar desse loop na medida em que a gente atua como sensor e também como um agente dentro dessa cadeia de informação, do sistema de informação. Então, em vez de apenas receber passivamente informações que vêm das empresas de transporte ou passivamente ser o usuário daquela tabela de horário que alguém pensou, mas que não necessariamente é melhor para mim, ou de esperá-la no semáforo de modo que ele abra, fique verde para mim, a ideia aqui é que a gente vá não apenas atuar como provedor de informação, na medida em que eu tenho um gadget qualquer, mas também como um sensor e um atuador. Então, essa é a mensagem da ideia do ser humano no loop, que a gente vai voltar isso lá no fim da palestra, vocês vão ver que a ideia é a gente tirar o ser humano do loop, mas, por enquanto, eu quero colocá-lo, depois, no futuro, retirá-lo totalmente, e a gente vai ver como e por quê. Bom, então, eu já falei que os padrões de mobilidade mudaram bastante desde a década, por exemplo, de 50, que não acontecia quase nenhum congestionamento nem mesmo nos Estados Unidos, mas, hoje em dia, essa questão da mobilidade é mencionada em praticamente todas as pesquisas que se fazem em grandes cidades, em megalópolis do mundo, e a qualidade de vida decresce muito em função da falta de oportunidade, da falta de melhores condições de transporte. Então, alguns números para vocês, não são números muito novos, mas eles dão uma tendência bastante razoável. O número de mortes nos Estados Unidos é praticamente mais de meio Vietnã a cada ano. Então, é muita gente que morre no trânsito, sem contar toda a questão de acidentes que não envolvem vítimas fatais e nem o custo causado pelos crashes, etc. Quantas horas são gastas em termos de custo de oportunidade? Esse número varia muito de acordo com a pesquisa, o órgão que faz a pesquisa, mas são muitos e muitos e muitos bilhões de dólares que são gastos em termos de custo de oportunidade, mais o custo ambiental, que também é importante. No Brasil, em particular, nós também temos na ordem de 30 mil mortes por ano. Quase todos os anos, a cidade de São Paulo bate um recorde, o último é de 2013, de julho, onde a Companhia Municipal de Transportes monitora 800 quilômetros, dos quais 300 naquele dia estavam totalmente parados. Então, isso é muito. Embora é um termômetro, 800 quilômetros não é nada na cidade, mas são vias expressas e importantes. Se elas param, muita coisa também é afetada. Então, isso foi o último recorde medido na cidade. E também tem o custo em termos de horas perdidas e poluição. Bom, então, isso para dizer que a gente precisa de soluções mais inteligentes e, desde pelo menos na década de 70, a engenharia de transporte empacota todas essas soluções, etc., dentro dessa área Intelligent Transportation Systems, ou ITS. Então, dentro, se vocês quiserem entrar nessa área, a palavra-chave que vocês têm que procurar é ITS. Bom, aqui eu vou entrar um pouquinho só na questão de, muito mesmo por cima, o que é que envolve dentro, se a gente olhar para o pessoal de ITS, como é que eles dividem, como é que eles arranjam as subcomunidades que trabalham naquela área. Então, existe todo um lado que é o lado do supply, isso envolve a rede de transporte, a infraestrutura física, inclusive carros e ônibus, etc., e a parte da demanda, que somos nós, que vamos usar essa infraestrutura física. Então, essa demanda gera viagens e essas viagens têm que ser acomodadas. Aqui, se a gente quiser fazer um paralelo para quem é da área de sistemas multiagentes com essa área de sistemas multiagentes, a gente poderia ver a área de supply como o ambiente onde os agentes, que seriam as demandas, as pessoas gerando demandas, interagem. Então, existe claramente esse mapeamento da área de ITS para a área de sistemas multiagentes, em particular. E aí, para quem quiser, como eu falei, eu não vou falar muito disso aqui, mas para quem quiser entrar nessa área, uma pequena propaganda, eu e uma colega publicamos tanto esse artigo na revista, que é um survey da área, quanto um livro que saiu recentemente, onde nós tentamos fazer a tradução do que o pessoal da área de transportes, enfim, fazer um beabá. Não é um livro pequeno, de cento e poucas páginas, a gente faz um beabá de toda essa área de transportes para quem não é da área de transportes. Então, isso dito, tanto a parte de supply quanto a parte de demand são componentes que estão muito relacionados, assim como os sistemas complexos e os sistemas multiagentes. É isso que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então, os sistemas complexos, para quem... Isso é uma área que praticamente nasceu na física, mas que se disseminou em muitas outras áreas, como biologia, computação. Os sistemas complexos tratam de... Desculpe, de sistemas que têm muitos componentes. Esses componentes, eles podem ser bastante heterogêneos e, principalmente, eles têm ações altamente acopladas. Então, dentro desse sistema, existem interações não lineares e aqui a gente vê um exemplo da área de transporte, onde isso ocorre. Eu tenho milhares, milhões de usuários, ou agentes, ou partículas, dependendo da comunidade, que têm que tomar decisões. Essas decisões geram demandas, por exemplo, a minha decisão de colocar meu filho na escola ou de trabalhar não sei onde, gera uma demanda de transporte, que se traduz em uma rota para ir de A até B, passando por C, por exemplo. E, em função do meu deslocamento, eu tenho uma percepção de como é que os outros agem. E aí, eu mudo as minhas rotas e isso é um loop, não é? Que aparece ali do lado direito. Então, esse loop é justamente o que causa essa interação, essa parte não linear no sistema. Do lado dos sistemas multiagentes, isso também tem um paralelo muito grande. Também, o sistema também, em geral, trata de, ou deveria, pelo menos, tratar de muitos, milhares, milhões de agentes. Esses agentes são autônomos, eles têm capacidade, por exemplo, a decidir que rota utilizar. Eles são heterogêneos, na medida em que a gente tem pessoas com as mais diversas características e necessidades. Também ali ocorrem essas interações não lineares. Em função disso, então, eu falei para vocês, eu vou detalhar, ou vou detalhar não, vou entrar mais ou menos, não muito em detalhes, em quatro facetas, que é a modelação, o sistema de informação, a parte de controle e a parte de automação. Então, começando com a parte de modelagem, modelação, aqui, esse problema é bastante antigo, é o problema de como fazer o load balance, alocar a carga, num sistema que pode ser uma rede, então, isso é um problema antiquíssimo, desde redes elétricas, redes hidráulicas, enfim, mas considerando algumas coisas que são particulares dessa área de transporte. Então, a gente tem a infraestrutura que não é tão barata, como no caso, por exemplo, de uma rede elétrica, e, principalmente, a gente tem a demanda que é heterogênea e que pensa, entre aspas, ou, pelo menos, pensa, acha que pensa. Então, aqui a gente tem esses fluxos de tráfego que contém partículas, mas essas partículas não são homogêneas, elas são, por exemplo, desde pessoas que são, tem o estilo de direção agressivo, até aqueles que são menos agressivos, pessoas de mais idade, pessoas jovens, pessoas com necessidades diferentes. Então, isso é bastante importante. A implicação na prática é que essa diversidade, essa heterogeneidade, faz com que você não consiga prever como é o comportamento desses fluxos, o que não é o caso em outros sistemas físicos. Então, essa é uma outra citação que eu gosto bastante também, que diz que, em geral, isso é verdade, esses modelos da engenharia de transporte são baseados em hidrodinâmica, porém, a água não é igual a gente. E esse é o problema. É difícil lidar com os usuários do sistema de transporte, enquanto que uma partícula de água, uma gota d'água, enfim, um fluxo d'água é bem mais previsível. Então, as tarefas que tem dentro dessa área de modelação são tarefas relacionadas a planejamento estratégico e tático da rede que está sendo estudada, se a gente estiver pensando aqui em uma questão de como planejar uma rede de transporte ou como mudar a rede de transporte, o gerenciamento da operação, uma vez que ela já existe, e isso envolve, isso é uma questão desafiadora por envolver justamente aquela questão da heterogeneidade. e depois como projetar ou como consertar a situação que a gente já tem para ter uma cidade mais smart. Então, particularidades aqui são milhões, milhares, milhões de usuários, um número de escolhas tanto modal, que tipo de modo de transporte eu vou usar, que tanto espacial como se deslocar e também em relação temporal, que horas que eu devo sair, que horas que eu devo chegar, desculpa, sair, né? Que horas que eu devo sair de casa, que horas que eu devo sair do trabalho. Os usuários fazem muitas experimentações, então, eles tentam usar motos diferentes, mas principalmente eles tentam usar, viajar em tempos diferentes, usando rotas diferentes, e isso é basicamente uma escolha particular, individual. E aí, ela é egoísta, na medida em que eu não tenho informação sobre o resto e nem quero, em geral, ser altruísta, né? E aí, esse problema do preço da anarquia, que é, apesar do nome, é uma fórmula matemática que calcula exatamente qual é o impacto que uma escolha egoísta ou anárquica tem em uma rede de transporte. Então, aqui, para fechar essa parte da modelação, os grandes desafios, né? São fazer a modelação microscópica, ou seja, de cada indivíduo dentro do sistema, de um sistema que é de larga escala e levando em consideração os indivíduos, que são seres humanos com certas peculiaridades. Então, aqui, para fechar essa parte de modelação. Depois, nós vamos entrar na segunda faceta, agora, que são os sistemas de informação. Esse aqui vai ser mais rápido, porque ele não é muito diferente de um sistema de informação que o pessoal da computação conhece, apenas que, em geral, na área de ITS, ele é chamado de Advanced Travel Information System, que a ideia é justamente dar informação para o viajante e, de forma a fazer com que ele consiga prever ou se planejar como fazer a viagem dele ou, se ele já está viajando, como alterar, se for o caso. Então, aqui entra bastante essa questão de route guidance. Ok. Depois, esses sistemas deveriam, deveriam, mas ainda não estão fazendo isso, prover informação bastante precisa, mas isso não é muito simples de se fazer. E, uma vez que se tivesse feito isso, ainda teria os problemas que, ou melhor, se a gente tivesse a infraestrutura de computação para fazer isso, ainda tem o grande problema que é onde conseguir o dado para dar a informação correta. Então, isso é uma questão bastante discutida na prática, todo mundo tem a casca do sistema de informação, mas não sabe muito bem aonde achar a informação. E é aqui que a gente, então, com os nossos smartphones, etc., pode vir a ser de uma grande ajuda. Porém, para quem é da área de computação, tem todas as questões de geolocalização da informação, a mudança temporal dessa informação, tem uma série de questões técnicas que estão sendo discutidas. Então, os desafios aqui é como coletar essas informações que são de milhões, não apenas milhões de dispositivos, não apenas os nossos smartphones, mas, por exemplo, câmeras que já estão instaladas, já existem muitas cidades que têm câmeras para monitorar o trânsito, ou os detectores no pavimento, que são coisas da década de 60, 70, muito antigas, mas que também, obviamente, proveem informação, como gerenciar esses bancos de dados georreferenciados, que têm suas próprias peculiaridades, como processar essa quantidade toda de dado, que exige armazenamento, etc., e como passar essa informação para o usuário, isso também não é trivial, porque, em geral, eu não quero dar a mesma informação para todo mundo, senão, todo mundo reage da mesma forma, ou quase todo mundo, e aí não tem sentido, e como agregar isso, processar informações que eu consiga obter em redes sociais, essa é uma outra coisa interessante que eu vou voltar adiante, quando for falar de um projeto específico. A terceira faceta lida com controle, e aqui o controle é semafórico, enfim, tem outros tipos de controle também, mas a ideia do controle é maximizar, dado que eu já tenho uma infraestrutura, como é que eu maximizo de modo que eu consiga colocar mais capacidade possível dentro daquela infraestrutura. Maximizar, ou então, eu não estou muito preocupada com o todo, mas eu estou preocupada com algumas intersecções, algumas ruas em particular, porque elas são mais importantes, minimizar o impacto negativo da emissão que é causada por congestionamentos, minimizar o tempo de viagem e aumentar a segurança da rede. Então, tem várias, para quem é da área de otimização, isso aqui é muito parecido com uma otimização multi-objetivo, onde a gente tem várias coisas que quer estudar ao mesmo tempo, por exemplo. e se eu ainda estiver numa cidade com uma infraestrutura tecnológica mais avançada, eu ainda poderia falar em gerenciar a comunicação interveicular, que é algo que por enquanto não existe muito, mas que vai ser bastante importante no momento em que nós tivermos veículos autônomos ou pelo menos veículos mais inteligentes. Se eu não tiver ainda os veículos inteligentes, pelo menos eu tenho as pessoas com os seus dispositivos que podem se comunicar. Então, essa questão da comunicação é algo que vai ficar bastante importante logo nos próximos anos e ela tem que ser integrada no controle. O pessoal de engenharia de transporte não está atento a isso. A gente vai ver daqui a pouco um exemplo de como eles não aproveitam da informação que poderia estar sendo trocada. Olha, está aqui já. esse é um exemplo de uma situação que ocorreu na cidade de São Paulo no final de 2011, acho que no dia 31 mesmo, de dezembro de 2011, o último dia, onde GRU é o aeroporto. Então, é a sigla do Aeroporto Internacional de São Paulo e ali houve uma perto, esse aeroporto fica numa área afastada, ele é servido por duas grandes rodovias e algum pastor resolveu abrir uma igreja ali perto. E isso aconteceu, aconteceu isso, causou, todos os ônibus que estavam levando as pessoas que iam participar dessa abertura da igreja, da inauguração da igreja, resolveram estacionar, acho que dá para ver um pouco ali na foto, estacionar no que seria o acostamento, não sei como é que você chama aqui, mas enfim, eles resolveram, vamos parar aqui. e isso causou mega congestionamento, muitas pessoas perderam tripulações e passageiros perderam voos por causa disso. Todas as pessoas, muitas pessoas estavam usando o Twitter e uma série de outros gadgets para informar isso, mas ninguém, nenhuma autoridade tomou conhecimento dessa informação e não resolveu o problema a tempo. Então, esse é um exemplo claro de que o controle não leva em consideração essa comunicação que poderia haver. Então, as particularidades dessa questão do controle são problemas de otimização, são bastante complicados, especialmente se a gente quiser otimizar mais de um daqueles aspectos que eu mencionei lá atrás. Como resolver conflitos, porque vai haver casos em que a autoridade relacionada com o transporte público tem os seus objetivos, enquanto que a autoridade relacionada com o semáforo tem outros objetivos e o usuário tem os seus objetivos também. Como resolver esses conflitos é algo que também não é muito claro como fazer. depois, existe uma grande tendência em algumas cidades de simplesmente cobrar pedágio ou vocês não chamam pedágio, é outra palavra que eu digo. Portagem, isso, mas que não agrada a ninguém, né, então, deveria existir uma outra forma de controlar sem que eu tivesse que, no caso, desincentivar o uso de certos recursos do sistema. Então, alinhar o objetivo do indivíduo que já paga imposto e não está muito interessado em pagar portagem com os interesses da autoridade de tráfego é algo que também não é muito simples. Então, os desafios aqui nessa área são usar de forma inteligente a infraestrutura que já existe sem que eu tenha que colocar mais dinheiro no sistema para colocar outras rodovias e mais ônibus, seja lá o que for, fazer o controle distribuído, que se a cidade for muito grande isso é importante, e em tempo real para poder justamente aproveitar essas informações que estão sendo passadas entre os usuários, incentivar os usuários a usar melhor os recursos, seja com hold pricing ou, como eu falei, não é muito popular, mas é o que se tem hoje, e principalmente o uso da inteligência coletiva que somos nós que estamos vivendo o problema ali e não estamos sendo levados em conta nesse momento. a quarta faceta se relaciona com a questão de automação e aqui então a ideia de que os dispositivos de navegação sejam embarcados no veículo, sejam aqueles que nós temos, que são móveis conosco, são muito importantes, estão ficando cada vez mais importantes e muito pouco tem sido feito para investigar quais são os efeitos do uso dessas novas tecnologias. então aqui por exemplo eu tenho um trabalho que eu vou mencionar aqui agora um slide adiante ainda vai aparecer um pouco mais que foi a ideia de estudar através de simulação baseada em agentes justamente qual é o efeito que o uso de um GPS traz tanto para toda a cidade para a distribuição do trânsito na cidade quanto para o indivíduo. então esse trabalho foi a ideia básica foi a seguinte a gente sabe que ou tem uma ideia uma intuição pelo menos de que se as pessoas usassem o GPS elas conseguiriam se distribuir melhor mas o que acontece com algumas pessoas que tem que usam rotas que não são muito conhecidas então a grande motivação disso aqui foi a seguinte eu quando eu morava em São Paulo eu morava num bairro que as pessoas que não são do bairro tem apenas uma ideia geral de quais são as principais artérias isso a gente chama na área de transporte de mapa mental eu tenho um mapa mental de quais são as principais artérias como é um bairro não muito conhecido ninguém se aventura a sair daquelas artérias então quem mora lá como era o meu caso sabia os short cuts e usava esses short cuts a partir do momento em que o GPS fosse introduzido que obviamente muita gente tem mas nem todo mundo se o GPS fosse usado por x% 2x% 3x% das pessoas a ideia do trabalho era saber o que acontece qual é o prejuízo para aqueles indivíduos que usam o short cut e que provavelmente teriam que competir com outras pessoas que usariam o short cut desculpa passaram a usar o short cut porque o GPS sabe enquanto que o usuário simplesmente tem mapa mental então a intuição era que o dispositivo de navegação ajudaria a melhorar a distribuição das pessoas na rede porque ele seria o guia daqueles que não conhecem o bairro mas só usavam antes só usariam o mapa mental as principais artérias porém o que aconteceu é que aquelas pessoas que conheciam os short cuts tiveram o tempo de percurso aumentado porque elas começaram a ter competição dos outros que usavam o GPS então isso realmente se mostrou na simulação a gente conseguiu mostrar isso e aí dependendo do número de usuários do GPS fica pior a situação para quem conhecia o bairro e passou a disputar esse recurso com outros além da questão do GPS existe toda uma área futurística que não está apenas em estudo que é o car to car communication o car to infrastructure então é como é que o carro se comunica com a rua e aí como depois do car to car e car to e começaram a aparecer car to um monte de coisas hoje em dia se chama car to x então a ideia é que o carro isso não é absolutamente longe da realidade hoje o carro consegue se comunicar simplesmente não tem ninguém sabe muito bem o que fazer com a informação mas se comunicar ele consegue então o veículo seja autônomo seja não autônomo ele consegue se comunicar tanto entre eles quanto com a infraestrutura e a ideia então é saber o que nós podemos fazer com essa informação que vem dos carros e que poderia estar sendo passada para a infraestrutura e enfim para para o gerenciamento do sistema os desafios nessa última área que eu queria abordar são toda a parte de engenharia que não tem nada a ver conosco da computação mas que o pessoal de engenharia é importante como criar sensores e principalmente atuadores que sejam seguros que não levem a crashes porque a partir do momento em que houver a primeira morte causada por carros autônomos isso vai ser bastante negativo então por isso que a tecnologia já existe ela só não é usada hoje porque até hoje ninguém resolveu qual é o problema legal de quem é que é responsável se houver um acidente causado por dois veículos ou um veículo autônomo então essa é a parte de engenharia e principalmente a parte legal depois todos os protocolos de comunicação que isso também já está resolvido a E3E tem grupos de trabalho só para isso daí vem outro problema sério que é a questão de privacy a partir do momento que meu carro se comunica qualquer um pode saber onde eu estive o que eu fiz por quanto tempo eu fiquei lá depois a questão de invasão do sistema então essa informação pode ser aliás até poderia ter colocado aqui mas recentemente a questão de quatro, cinco semanas atrás uns estudantes em Israel manipularam o Waze então o Waze é aquele sistema onde a gente pode mandar mensagens no caso a pessoa criou um proxy que ficava mandando milhões de mensagens tentando desviar pessoas em Israel de uma determinada área através do Waze então isso já já está acontecendo as questões de Titing já estão acontecendo e aqui como eu falei para vocês lá atrás a gente falou que nós tínhamos que envolver o ser humano no loop mas idealmente nós queremos tirar o ser humano do loop porque hoje o grande causador de acidentes e o causador de problemas no trânsito é o ser humano então a ideia é em última análise nós queremos tirar o ser humano do loop com isso então eu encerro aquelas quatro facetas e só falando agora rapidamente como é que a gente consegue colocar todas as coisas juntas e o que eu faço lá na URIX para encerrar a ideia esse conceito de cidade de cidades ou sistema de sistemas é um conceito que a IBM introduziu então a ideia de ter subsistemas um deles seria transporte mas não apenas tem vários outros sistemas que a cidade está apoiada e esses sistemas poderiam então fazer parte de um sistemão onde a gente conseguiria trocar informações e tentar ter alguma coisa um pouco mais inteligente tudo baseado obviamente em informação que não é muito claro também eles falam gostam muito de vender essa ideia mas não diz muito bem como fazer as soluções são relacionadas a coleta de informação de preferência centrada no ser humano e não apenas em dispositivos técnicos que não tem personalidade que não tem enfim não espelham exatamente o comportamento o nosso comportamento mudar esse paradigma de modo que a gente passa a ser não apenas consumidores de informação mas produtores de informação aqui tem uma figurinha que eu peguei emprestado com a permissão dos autores que mostra bastante bem o que é todo esse ciclo todo esse sistema da smart city baseada na internet das coisas internet of things e aqui embaixo tem a parte que todo mundo conhece a parte tecnológica de sensoriamento conectividade isso já existe lá em cima onde a gente quer chegar e no meio ninguém sabe muito bem como fazer então existem algumas propostas mas nada está se caminhando mas não tem nada em definitivo exatamente ainda dentro da parte de trânsito significaria o seguinte nós teríamos esse sistema onde as coisas se comunicariam através do cloud e as perguntas típicas que a gente pode ver então seriam esse tipo de pergunta qual é o melhor ônibus que eu posso pegar para ir para o meu destino qual é a melhor rota se eu estiver indo de carro como é que eu desvio dos congestionamentos do lado do usuário de transporte coletivo ele poderia mandar informações que estão relacionadas a sua localização através do seu GPS do seu celular do seu telemóvel os ônibus a partir do momento que eles também tiverem dispositivos GPS ou outros dispositivos de comunicação poderiam trocar informações para evitar que eles não podem sair da rota mas pelo menos eles podem servir melhor e evitar pelotões e coisas assim outras questões típicas é como que o semáforo pode priorizar transporte coletivo ou transporte de emergência e colocando essas coisas dentro agora do paradigma mais da área de computação otimização é algo muito importante essas técnicas de otimização de modo a poder por exemplo fazer computação distribuída usar redes de sensores e coisas assim nossa parte de agentes em particular a IA a inteligência artificial está muito acostumada a lidar com situações onde a gente tem informações incompletas informações que mudam ao longo do tempo dinamicamente informações distribuídas então não é muito difícil para nós adaptarmos as coisas que a gente já vem fazendo IA só que em uma escala bem maior agora teria que ser importante a gente não a gente acho essa é a minha opinião que nós temos que ter essa mudança de paradigma onde não haja um sistema apenas técnico onde a gente seja simplesmente o elo ali mas que nós devemos ser elementos ativos nesse sistema e ele tem que ser pensado para pessoas e não apenas para dispositivos é uma área muito multidisciplinar desculpe não a área mas a solução ela deveria passar por psicólogos sociólogos antropólogos também não apenas engenheiros como perto a gente já está disso tudo como eu falei o carro autônomo o carro que comunica é algo que já existe desde 2005 pelo menos quando essa competição da DARPA foi realizada esse carro do Sebastian Thur ele viajou milhares e centenas de milhas no deserto sem qualquer tipo de intervenção do ser humano então isso já existe outras coisas que já existem são por exemplo esse sistema dos pods lá no aeroporto de Heathrow esses branquinhos que levam a pessoa do terminal 5 que é o novo para o estacionamento sem motorista sem o condutor claro que ali ele só transita no trilho então não é assim tão esotérico o carro do Google que em tese poderia trafegar em qualquer rua sem motorista mas por questões de legislação em quase em quase nenhum lugar é possível ser feito isso aquele carro da GM lá em cima que é um carro que já existe ele tem ele muda de formato e ele também pode ser empilhado isso é uma coisa interessante em Singapura eu mesma fiz essas duas fotos do Electronic Road Pricing que é um sistema que cobra a portagem de acordo com a demanda então aquele aquele valor que aparece ali não dá para ver muito bem mas o valor é variável em função da demanda pode ser zero mas pode ser bastante caro também então tudo isso é realidade a gente simplesmente precisa pegar as coisas e juntar o que nós estamos fazendo lá na URGS esse projeto RSSOC é um projeto que acabou sábado passado onde a gente tinha como base simulação baseada em agentes para várias áreas uma delas é a parte de transporte mas também tem a parte de gerenciamento de desastres e a parte de ambiente então existem pessoas diferentes trabalhando em ferramentas de simulação microscópica para tratar esses problemas esse outro projeto é um projeto de cooperação com a Alemanha onde o professor Scheuermann trata da parte de Vanet de redes veiculares e eu mais a parte de simulação e a nossa grande pergunta é como poupar o tempo da pessoa através de comunicação interveicular aqui são só coisas desse cartucar não preciso entrar em muitos detalhes esse outro projeto é o que está financiando a minha presença aqui atualmente foi um prêmio Santander que eu ganhei com essa temática de inteligência coletiva para tratar do assunto de smart cities então é basicamente tudo que eu falei aqui hoje é está contemplado nesse projeto que é mais um projeto de ideias não é tanto de até porque não tem dinheiro para fazer muita coisa na prática esse projeto também terminou ano passado era uma rede de 19 universidades em torno do termo smart cities no Brasil onde várias universidades tentavam fazer diversas coisas mas basicamente no fim a gente acabou centrando muito na parte de transporte público transit é transporte público então não era muito a minha área mas eu participei disso esse projeto acabou de começar que é a simulação baseada em agentes para mobilidade urbana onde a gente está basicamente olhando para questões como aprendizado muita gente como aproveitar informação de contexto para fazer a simulação mais realista e esse último é um projeto que não tem financiamento mas é muito interessante no sentido de que não é minha área processamento de linguagem natural mas a gente achou que como nós não temos dados é muito difícil o órgão público não passa ou não tem a gente resolveu capturar o dado de redes sociais blogs e jornais isso exige processar texto e linguagem natural que é uma coisa para quem é da área muito difícil então esse é o projeto que a gente tem no momento que não tem funding mas eu tenho um postdoc que tem financiamento de outra fonte a ideia é partindo de um mapa por exemplo no caso aqui a gente usa a cidade de São Paulo que é por onde a gente tem o blog mais controlado partindo do mapa e das demandas a gente sabe para a cidade de São Paulo para cada bairro quantas pessoas querem ir do bairro A para o bairro B então isso eu tenho a gente gera dados para o sumo que é um simulador de código livre que é o interessante nessa história porque esses simuladores custam muito caro e aí a gente vai nesse blog que é um blog do jornal O Estado de São Paulo é um blog que as pessoas podem mandar informação via Twitter mas se as pessoas não mandam informação o jornalista mesmo fica tem uma equipe de jornalistas estagiários do jornal que ficam passeando por vários sítios da internet e tentando descobrir informações para colocar no blog deles então isso é interessante porque eles têm um formato mais ou menos padrão eles têm o horário depois eles dizem lá por exemplo pegando aquele primeiro a rua X então a gente tem uma localidade tem um estado tal por exemplo nesse caso morosidade entre blá blá e blá blá então esse padrão facilita a nossa vida se a gente fosse pegar informação no Twitter geral ou em qualquer rede social ia ser muito mais complicado por isso que a gente usa o exemplo de São Paulo então isso gera texto né esse texto agregado ao mapa e a rede a matriz OD é simulada e aí gera aquele mapa ali onde a gente consegue ver em vermelho o que está pior e isso é usado para calcular novas rotas tem uma pequena publicação inicial onde a gente não tinha os tweets ainda mas a gente sintetizou os tweets aliás os tweets existiam a gente só não sabia geolocalizar agora a gente já consegue geolocalizar e para terminar então o que a gente está fazendo onde que a gente quer chegar é o Brasil em algumas semanas talvez tem uma copa lá existe uma grande incerteza se ela vai ocorrer ou não mas enfim essa questão quando nós começamos o projeto RSSOC em 2010 esse era o nosso objetivo tentar ajudar o órgão público só que o órgão público dificilmente se interessa esse é um problema que a gente teve no projeto que se alguém quiser saber mais informações eu posso falar e para terminar então a gente com toda essa gama de projetos o meu grupo a gente tem essa intenção de sair dessa situação que é mostrada ali em várias fotos e ir para alguma coisa bem mais comportada mais futurística que é essa daqui bom então para resumir o que foi falado aqui as várias questões que estão relacionadas com trazer o ser humano com seus não apenas com seus gadgets mas também com as suas particularidades para dentro de um sistema técnico muito técnico que é o de transporte hoje existe uma grande resistência do engenheiro de transporte em usar essa nossa expertise vamos dizer assim distribuída porque eles não eles são muito conservadores existem aquelas ferramentas simulador da década de 70 que ainda está funcionando ele gosta de fazer aquilo mas não tem como escapar da nossa da nossa presença nós como usuários dos sistemas estamos influenciando esse sistema e a gente precisa ser ouvido então é uma oportunidade bastante grande para quem dessa área de IA sistemas multiagentes ou mesmo engenharia em tentar colocar suas ferramentas para trabalhar nesse sistema e tentar mudar esse paradigma bem aqui só para mostrar algumas pessoas que trabalham no laboratório e as agências que financiaram ou financiam esses projetos atualmente algumas colaborações que eu tenho fora da da URGS e aí espero que em breve tenhamos também aqui a Universidade dos Açores e é isso obrigado pela atenção Muito obrigado Ana pela excelente apresentação eu queria convidar as pessoas que estão presentes a colocar algumas questões se estiverem interessadas nós talvez possamos sentar-nos ali ou sim queria perguntar se alguém tem parabéns pela sua apresentação e pelo imenso trabalho que está envolvido e do passado presente e também pelo que se vê do futuro a minha questão é a seguinte não seria embora se calhar menos aliciante mas mais fácil começar com implementar toda esta investigação em cidades mais pequenas e depois demonstrar que funciona para depois os tais engenheiros menos disponíveis para a mudança então aí aceitarem essa mudança com certeza eu acho partilho plenamente a sua opinião o problema que nós temos é que a cidade pequena em geral não tem automação nenhuma eles não sabem sequer não registram não tem não tem sensores instalados para nos dar os dados então esse é um primeiro problema mas seria ideal nós já tentamos na grande Porto Alegre pegar municípios menores mas aí a mentalidade é difícil convencer o dono do ônibus a colocar o GPS por exemplo que precisa então uma cidade grande já tem essa escala eles tem já tem mais infraestrutura instalada mas eu concordo eu gostaria de fazer um projeto piloto menor certamente qual é a melhor cidade a cidade mais bem gerida em termos de tráfego no Brasil ou das que conheço e porquê mais o que? desculpe mais melhor gerida com melhor gestão parece ser São Paulo apesar de ser gigante então não aparece muito as medidas tomadas mas eles tem muito mais histórico a CET que é a Companhia de Engenharia de Tráfego que é justamente quem fornece boa parte daquelas informações que aparecem no blog é uma companhia que tem experiência de décadas eles realmente estão bastante à frente porém existem cidades como o Rio de Janeiro por iniciativa da IBM montou uma central de operações em conjunto que eles chamam ali justamente a IBM tenta vender no Brasil pelo menos na América do Sul o Rio de Janeiro como uma cidade onde eles conseguiram ter uma central onde tem pessoas da defesa civil na mesma sala defesa civil para médicos então todo o sistema nem sei o que que é SAMU mas SAMU é a nossa ambulância que recolhe pessoas qualquer coisa assim SAMU todo mundo no Brasil chama de SAMU então tem pessoas da defesa civil do transporte do trânsito da parte paramédica e da bombeiros também importante isso essa central é uma coisa que eles pelo menos tentam vender como uma solução mais integrada que transcende o trânsito e depois Belo Horizonte e Fortaleza também tem bastante reputação na área mas se dizer exatamente qual eu não sei mais questões? de fato ao dizer que São Paulo é a cidade na sua perspetiva é aquela que está mais bem organizada aqui está uma cidade muito grande que eu conheço e de fato aquilo à noite é horrível à noite não há sinal vermelho nem verde nem amarelo vamos embora e de fato aqui está que é uma cidade grande e parece que funciona bem portanto mas lá está é o problema de ter equipamentos é vantagem sim por isso mesmo que a ideia que nós tentamos passar a nossa computação não eu especificamente é que justamente porque não tem equipamentos não tem sensores adequados que nós poderíamos sermos usados como sensores e aí isso seria bem mais barato boa tarde em primeiro lugar gostaria de congratular pela exposição no entanto creio que há aqui uma questão fulcral que é em termos de custo portanto São Paulo é uma cidade grande portanto fazer o cálculo se é que é possível de quanto é que terá sido o investimento desta infraestrutura e que apoio é que teve por exemplo é apenas do município que investiu ou tem o apoio do estado o apoio federal portanto mais nesse sentido claro que a tecnologia a globalização permite que as novas tecnologias estejam mais acessíveis mas até que ponto é que é este custo de implementar este projeto esse custo está diluído em décadas não é tão não é algo que se fez recentemente em alguns anos as outras cidades já tem essa tendência tem esse padrão de ter sido um investimento mais recente mas em São Paulo o investimento em semáforos inteligentes é de vende bastante tempo e isso são até onde eu sei é só investimento da cidade mas São Paulo é o terceiro orçamento do Brasil primeiro vem o Brasil depois vem o estado de São Paulo e em terceiro vem a cidade de São Paulo então é um orçamento muito grande eles podem se dar ao luxo de fazer isso e como eu falei é algo que já vende há muito tempo mas é caro certamente eu não sabia lhe dizer qual é o investimento per capita possivelmente é menor do que nas outras cidades porque é muito diluído e esse é um problema também a tendência é toda essa automação esse sistema se concentrar numa área pequena que não necessariamente onde estão as pessoas que enfim não necessariamente onde está a maioria das pessoas mas é a maioria das pessoas que tem influência política esse é um problema também você falou do Rio de Janeiro mas o Rio de Janeiro tem um problema que é a questão da topografia uma cidade de montanhas e os caminhos para você chegar mas é que aquele centro o centro de operações integradas do Rio o Smart Cities ele não está só preocupado com o transporte ele está preocupado com outras emergências uma coisa que eu esqueci de mencionar segurança isso é um item muito importante no Rio de Janeiro então a ideia é essa mas realmente o Rio de Janeiro tem esse problema essa questão da zona sul ali barra barra até a zona norte tem dois caminhos só isso mais nada são dois caminhos só uma adenda o SAMU é serviço de atendimento atendimento médico de urgência é o nome que se dá no Brasil para o serviço médico de emergência obrigado eu tenho também uma talvez uma questão não sei se alguém mais quer colocar alguma questão ainda temos tempo há elétricos no Brasil não mais só metro só metro eles retiraram os que existiam dizem por influência americana mas não sei até que quanto não há pena aqui a questão que eu queria colocar então tem a ver com aquilo que sentimos por exemplo aqui na terceira e também nas outras ilhas portanto é um problema mais regional e não tem tanto a ver com o tráfego o facto de ser muito grande e temos portanto problemas de mobilidade desse tipo mas temos de outro que é a falta de transporte público ou por exemplo mencionando os aviões temos dificuldade muitas vezes em deslocar porque o preço é elevado e a questão que eu coloco é de que forma a simulação por exemplo poderia permitir fazer um estudo abrangente que permitisse perceber utilizando também a questão da avaliação dos custos da otimização como é que poderíamos melhorar este sistema de mobilidade entre as ilhas e também dentro de cada ilha porque o que eu sinto e muitas outras pessoas sentem é que uma ilha tão pequena como a terceira tem muitos automóveis e aliás o gasto em energia energético a grande parte da energia que consumimos neste momento nos Açores todos muito dela vem dos transportes portanto há aqui um problema de otimização que talvez pudesse ser resolvido pensando de uma maneira diferente talvez não se sente um sistema tão egoísta como foi mencionado e a verdadeira pergunta era como é que esta tecnologia poderá ajudar de alguma maneira a resolver ou a pensar neste problema e tentar resolvê-lo bem para a primeira pergunta que é o transporte entre dentro de cada ilha eu acho que a simulação não vejo muito como a simulação possa ajudar mas uma coisa que pode ajudar muito é que tem vários jovens que gostam de fazer gadgets apps apps por que vocês não organizam apps que as pessoas possam compartilhar ride sharing esse tipo de coisa por exemplo se eu soubesse quem na minha região vem para a universidade em qual hora eu poderia organizar algum tipo de sistema de carona de carona é bolé bolé esse é uma solução que poderia ser feita usando tecnologia de informação e esse tipo de coisa para simulação exatamente eu não sei dizer mas já para a parte de transporte aéreo ou marítimo entre as várias ilhas aí sim nós poderíamos pensar em alguma ferramenta de simulação que fosse basicamente ferramenta incluir ferramenta de otimização para tentar fazer uma distribuição mais racional dessas viagens porém eu não sei se vocês tem os dados esse é talvez o problema aqui agora eu já tive a oportunidade de contar consigo o problema dos transportes a esse nível nós temos que admitir que temos ilhas que não tem 5 mil habitantes e essas ilhas têm todos os dias penso que já todos os dias algumas não tinham o fim de semana mas têm voos pelo menos um voo e muitas vezes vão 4 ou 5 pessoas todos nós nos queixamos e é verdade que as passagens interilhas são muito caras o transporte marítimo também não veio não veio colocar uma situação muito favorável porque a diferença a ida e volta do marítimo para o aéreo não é significativa agora há um aspecto que é importante quem entra num avião vê que a maior parte das pessoas que lá vão não pagam a sua passagem ou seja ou é funcionário do governo regional ou é funcionário do governo da república ou é funcionário de uma câmara municipal ou é funcionário da universidade ou até muitos doentes que são pagos pelo governo regional e depois nós temos que ver a SATA é de quem é do governo regional e portanto o governo regional se fizer tudo para baixar as passagens o buraco da SATA vai aumentar ou seja a dívida de uma empresa pública vai aumentar e portanto temos esta situação não querem por um lado não querem o governo que o déficit anual de exploração seja muito alto e por isso é que está nesta situação porque as passagens e não é fácil que não é fácil sair de São Miguel com 5 passageiros para a terceira de manhã depois mais 3 para São Jorge mais 4 para Faial depois é como lhe disse quer dizer o tempo de um piloto nos Açores não é só o tempo em minutos é os toques e isso tudo condiciona condiciona muito a situação não é fácil a situação não é fácil porque nós temos um problema muito grande é a ausência de pessoas se nós tivéssemos muitas pessoas aí o avião ia cheio e os seus modelos iam ser importantes agora quando há voos que chegam com 4 ou 5 passageiros durante a semana não estou a falar nem à segunda-feira de manhã nem à sexta-tarde durante a semana 4 ou 5 passageiros como é que nós o que é que o modelo pode fazer o modelo não nos traz mais passageiros e isso é muito complicado podemos pôr no modelo também mais pessoas quantas pessoas é que nós queremos que venham no Brasil e ver para os Açores por exemplo está aqui o colega do Brasil que dizia logo que dizia da África não sei mais como é essa realidade para mim é nova inclusive eu nunca havia pensado nesse problema mas certamente uma ferramenta de simulação poderia dizer qual é o mínimo exato e qual é o custo que se vai se vai ter se aumentar assim ou se fizer outro tipo de distribuição então o mínimo vai ter em relação ao valor do mínimo para baixar a passagem agora o problema é que o tempo é que nós estamos a buscar o mínimo quer dizer um fogo vai daqui a contigo com sete passageiros que me dizer agora não são sete são dezoito temos aqui um problema que é de solução difícil e que me parece que de certa maneira então é aliciante para resolver a ciência não é? e temos mesmo que terminar porque há uma sessão agora às seis e meia eu agradeço a presença de todos a professora Ana está aqui se quiser trocarem alguma informação conversarem com ela um bocadinho pode ser mas teremos que abandonar este espaço para dar lugar à próxima conferência que vem hoje este espaço hoje está muito ocupado muito obrigado a todos obrigada obrigada e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto